Olá pessoal, nós vamos conversar hoje sobre a questão da liderança e essa nova competência de fluência digital. Na verdade, nós estamos falando, antes de mais nada, do entendimento do contexto que as nossas organizações daqui para frente estarão inseridas. É de se entender que cada vez mais os processos estarão digitalizados, bem como todos os produtos e a própria economia caminha para uma digitalização. Quando a gente fala da digitalização da economia, nós estamos falando da mudança de um estágio de uma economia baseado num conceito de escassez para uma economia baseada na abundância. E essa abundância é decorrente desta questão do uso intensivo da tecnologia, da digitalização. Então, vamos entender primeiro esse contexto da mudança do estágio de uma economia, de certa forma tradicional, para uma economia exponencial. Vocês vão entender que nós temos seis Ds, tá meus amigos? Seis Ds. O primeiro D, tudo está sendo digitalizado. Não só filmes para o streaming, músicas, né? Para a gente poder escutar no Spotify, mas formas estão sendo digitalizadas. Cada vez mais nós temos aí o uso das impressoras 3Ds. Inclusive para uso doméstico. Eu na minha casa tenho uma impressora 3D. A Carol, minha filha, semanalmente vai lá na internet, baixa um projeto de uma capa para celular e imprime. Bem como meu outro filho, o Rafael, que adora a GoPro, ele ali vai e faz os seus projetos para utilização da câmera e imprime dentro de casa. Esta é uma mudança de comportamento, inclusive do nosso consumidor. Que nesse mundo digital, um parêntese aqui, meus amigos, passa a ter outro nome. Chama-se prosumidor. Prosumidor. Uma palavrinha nova. É aquele que também produz, ele baixa algo na internet e produz, ele gera a sua própria energia, algo que já está sendo muito comum nos nossos dias de hoje. Esse prosumidor também, hoje, já produz o seu próprio conteúdo. Se vocês terem uma ideia, um terço da população mundial já produz o seu próprio conteúdo. Então, nós temos aqui o primeiro fenômeno da digitalização. Não só arquivos, imagens, vídeos estão sendo digitalizados, bem como formas e também processos. Eu, por exemplo, faço parte de alguns conselhos, no total de nove atualmente, conselhos de administração. Entre eles, eu tenho um conselho que é uma rede de supermercado, tá, meus amigos? E nós acabamos de digitalizar o processo de segurança dessa rede de supermercados. Como é que era no passado? Eu tinha câmeras, essas câmeras tinham por detrás algumas telas de vídeo e por detrás dessas telas, pessoas observando movimentos, né, de possíveis situações que alguém estivesse consumindo um produto ou mesmo furtando esse produto. O que acontece, colocamos ali agora uma inteligência artificial, um IA. Ele identifica esses movimentos e com esse conhecimento que o IA está sendo adquirido, por que conhecimento? Ele está aprendendo. Então, quando ele tem dúvidas sobre uma situação, ele joga aquele vídeo para uma tela e uma pessoa olha aquele vídeo e ensina o IA quais são as situações que estão sendo colocadas em risco àquela operação. Então, nós estamos vendo um processo de digitalização. Quando acontece a digitalização, vocês vão entender que muitas vezes ainda não, ela está no estágio pleno. Então, neste momento, há até uma certa decepção no início sobre o uso da tecnologia, sobre a digitalização dos processos. A gente chama também esse período de disfarçatez, é o nosso segundo D. Então, digitalização, decepção ou disfarçatez. Porque a gente não entende ainda bem como será o uso dessa tecnologia. Para chegar o momento que ela se torna economicamente viável. E, neste momento, a gente tem uma disrupção. E a disrupção, meus amigos, ela acontece porque a digitalização tem um efeito nos processos. Que são os três próximos Ds. O D da desmaterialização, o D da desmonetização e o D da democratização. Então, a gente tem, de fato, um processo que agora não precisa mais de pessoas, não precisa dos equipamentos. Ele foi desmaterializado. Isso transforma, de certa forma, o processo em algo com menos custos. Ele foi desmonetizado. Eu consigo atingir um grande número de usuários. Eu sou, então, democratizado. Essa passagem de uma economia de escassez para uma economia baseada em abundância é, que é, de fato, o conceito hoje da economia exponencial. Quando eu tenho o efeito da democratização. Então, primeiro alerta, meus amigos. O que acontece quando eu entro numa economia exponencial? Eu preciso de uma produtividade extrema. Por favor, anota esse conceito. Produtividade extrema. A produtividade extrema requer o uso das tecnologias nos processos de manufatura, nos processos, para que qualquer aumento de produção tenha como referência a não encargos e não aumento de custos. Ou seja, custos fixos tendendo a zero. Então, a necessidade de uma produtividade extrema faz com que qualquer crescimento daqui para frente da produção seja feito através do uso intensivo da tecnologia, tendendo, então, aos custos marginais a zero. Esse é o grande primeiro contexto que eu gostaria de trazer para vocês. A mudança de um estágio onde eu tenho escassez para um estágio de abundâncias. A economia também, de certa forma, digital requer, então, novas competências. Por exemplo, a competência de enxergar as mudanças antes que elas se tornem óbvias demais. E esse é o papel do líder. A capacidade agora de antevisão. O planejamento estratégico, meus amigos, passa a ser do futuro para o futuro. Não tem mais nada a ver com os eventos que aconteceram no passado, muito menos os históricos. Então, a gente precisa entender, caro líder, que cada vez mais uma competência de usar a tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia, meus amigos, não é simplesmente ter uma iniciativa tecnológica. Nós estamos cansados de ver isso. As empresas vão lá e contratam e implantam o seu BI, o Business Intelligence. E o que acontece? Nós temos ali, dois dias antes da reunião de resultados, as pessoas entrando no BI, capturando os dados ali do BI, levando para uma apresentação de Excel e PowerPoint. Na verdade, o BI virou um extrator de números, né, meus amigos? Na verdade, o que a gente gostaria de ter é, na verdade, uma mudança de estágio de uma liderança que não faz mais análise diagnóstica olhando o passado e é capaz de fazer com o uso dos dados previsões, ou seja, análise preditiva dos acontecimentos. Então, não adianta, meus amigos, adotar uma tecnologia se não houver, de fato, uma mudança, palavrinha da moda, né, uma mudança de mindset na organização. As empresas que fazem esse movimento somente tecnológico acabam obtendo resultados pífios da utilização desta tecnologia. O que eu gostaria de trazer também para vocês, meus amigos, essa frase, né, já é conhecida do Theodore King, que, na verdade, tecnologia não é mais um setor. Todas as empresas, a partir de agora, são empresas de tecnologia. Ela foi também usada pelo, utilizada agora recentemente pelo John Thompson, presidente do Conselho da Microsoft, quando abriu o evento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele lembrou que, realmente, nós já começamos a ter, né, uma disputa de talentos e nós não estamos mais perdendo profissionais, né, meus amigos, para as áreas de tecnologia. Quem é da área de tecnologia já está vendo seus profissionais indo para o varejo, indo para outros tipos de negócio, indo para startups, a peso de ouro, porque a briga não é mais entre empresas de tecnologias. Bem como nós já estamos sentindo também o efeito dos ataques cibernéticos, das invasões. Então, há um lado negro da força também neste processo hoje da digitalização e do uso intensivo de tecnologia. Mas o ponto que eu gostaria de explorar com vocês, meus amigos, daqui para frente, é o entendimento mais amplo do que está acontecendo. Eu vejo que muitos líderes ainda têm uma visão fragmentada sobre o que é a tal transformação digital, o que é a digitalização da economia. Então, eu vou tentar aqui trazer com alguns programas que eu coordeno, ou mesmo atuo, tá, elementos que eu considero importantes para a nossa jornada para o entendimento do papel da liderança. O primeiro deles, vocês podem ver aí no canto inferior à esquerda, é isso mesmo, tá, gente? É o Rock in Rio Academy. É um evento dentro do Rock in Rio. Ou seja, a gente tem ali o grande show de rock, né, que começa normalmente na sexta-feira, tem sexta, sábado, domingo. Chega na segunda-feira, a turma dá uma parada. Então, o que a gente faz? A gente convida algo em torno de 700 pessoas para conhecer o backstage, a parte de trás do Rock in Rio, né, e como se organiza esse grande evento. E junto com os gestores do Rock in Rio, a gente faz um dia de imersão em modelos de gestão e estratégia. E o que a gente tem aprendido? E aqui, pontos que a liderança tem que estar atenta, tá? O Rock in Rio tem mostrado que para construir uma empresa que realmente seja admirada, que não tenham clientes, tenham fãs, ela precisa ter uma obsessão pela inovação. É muito comum, quando eu estou lá com a turma do Rock in Rio, eles dizem, esse será o melhor Rock in Rio da nossa história. E o próximo será ainda melhor. Por que, meus amigos? Eles se colocaram o desafio de ser uma business experience, uma empresa de experiências. E quando a gente fala de uma empresa de experiências, tá, meus amigos? Não é só do usuário final, do cliente, mas também dos colaboradores. É importante, sim, um customer experience, mas no mesmo nível a gente precisa ter um employee experience, um valor para também, para os nossos colaboradores. Então, o Rock in Rio tem mostrado qual a importância dessa obsessão pela inovação centrada no cliente e como se tornar uma empresa de experiências daqui para frente, torna essa organização algo com uma vantagem sobre os demais competidores. No canto superior à direita, perdão, no canto superior à esquerda, vocês estão vendo aí a NRF, o Big Show do Varejo, o National Retail Federation. É um evento que já acontece há 108 anos, meus amigos. Ou seja, há 108 anos o varejo do mundo inteiro se reúne em Nova York para poder conversar sobre a lojinha. E, na verdade, esse é um evento sobre visões, meus amigos. O último, eu venho acompanhando os últimos 15 anos desse encontro, e o último, que foi presencial 2020, nós tivemos a oportunidade de discutir dois pontos que eu gostaria também de destacar aqui para vocês. O primeiro, a utilização cada vez maior das empresas de dados para entender a jornada do cliente e reduzir atritos nessa jornada. E o segundo, que essa jornada deverá empoderar os nossos clientes daqui para frente. Então, o conceito da omnicanalidade, o omnichannel, que é a integração dos canais, ele passa a ser uma grande arma para as organizações daqui para frente. E o que a NRF tem mostrado, meus amigos? Que as empresas precisam também estar à frente dessas mudanças, precisam antecipar essas transformações. A gente costuma superestimar o uso e as mudanças no curto prazo e subestimar os impactos da mudança e das tecnologias no longo prazo. Então, esse olhar sobre o que está por acontecer. No canto superior à direita, aí sim a ponte é conhecida, eu tenho feito missões ao redor do mundo, buscando esses ecossistemas de inovação, mas particularmente eu gosto muito do Vale do Silício. Eu levei várias missões, sejam com empresários, empresas, em grupos fechados ou mesmo conselheiros, para conhecer o que está acontecendo lá, principalmente antes da pandemia. E nós podemos, meus amigos, observar como esta organização ágil e capaz de se adaptar passa a ter um diferencial em relação às nossas empresas tradicionais. Isso requer líderes que sejam capazes de operar no ambiente de alto comando e alto controle. Também uma mudança de contexto. Então, entra aí a figura dos squads, o desafio da experimentação, o conceito de produto mínimo viável. Eu adoro escutar eles dizendo, né? É melhor feito do que perfeito. Se eu não tiver vergonha de um produto que eu lancei há quatro meses, provavelmente eu lancei de forma tardia. Então, esta agilidade, bem como esta possibilidade de dar mais autonomia para as equipes faz parte desse ambiente. Eu tenho coordenado, nós estamos aí na quarta, indo para a quinta edição de um programa para conselheiros digitais, tá, meus amigos? E esse programa é exatamente tentando mostrar como é importante, a partir de agora, a gente mudar o nosso modelo de tomada de decisão. Ou seja, aquele modelo de certezas, de análise de riscos, muito bem feito, onde eu tinha a possibilidade de fazer uma avaliação de retorno sobre investimento, leva lá, a TIR, o VPL, ou mesmo um payback. Não é mais possível, meus amigos. As métricas que nós estamos utilizando agora são outras. Nós estamos usando o CHURN, nós estamos usando o United Economics, nós estamos usando a capacidade de dar tração e crescer, o NPS, né, o Net Promote Score, sobre a satisfação dos clientes. E nós estamos vendo que não há mais certezas em alguns processos. E cada vez mais os conselheiros têm que estar preparados para esse novo mundo. Por fim, outro programa que eu adoro participar, eu tenho sido convidado a ser professor da Singularity no Brasil. A Singularity, como vocês sabem, né, provavelmente é a escola de hoje de negócio mais disruptiva do mundo. É um evento entre a NASA e o Google. E que tem nos mostrado que o uso das tecnologias exponenciais daqui para frente farão total diferença. Mas não só o uso delas, meus amigos. Mas que as organizações precisam ter daqui para frente um propósito massivo transformador. Que essa capacidade de escalar rápido e atingir um número enorme de pessoas. Lá, o conceito que eles têm de um moonshot, uma meta extremamente desafiadora, é como eu faço para atingir um bilhão de pessoas? Ter realmente uma solução escalável. Por que eu quis trazer esse recorte de programas para vocês, meus amigos? Porque normalmente quando eu retorno, né, eu espero passar aí uma, duas semanas, eu costumo ligar para um ou dois participantes e perguntar para eles. E daí? Qual foi o grande insight? Qual foi a mudança que você promoveu a partir do nosso encontro ou das nossas discussões? E eu tenho sentido visões parciais sobre o entendimento do que está acontecendo. De novo, do contexto, tá, meus amigos? Deixa eu tentar explicar isso com uma metáfora. Eu adoro essa metáfora de homens cegos que foram conhecer um elefante. Diz uma história, né, que na Índia, alguns homens cegos foram levados, cegos foram levados para conhecer um elefante. Aí o primeiro homem tocou no corpo do elefante e disse, olha, mas esse elefante se parece com uma parede. O segundo homem cego, por sua vez, toca na presa e fala, poxa, mas ela é cilíndrica, ponte aguda, firme. Ela não se parece com uma parede, ela se parece muito mais com uma lança. Por sua vez, o terceiro homem cego toca a tromba do elefante e diz, vocês estão enganados. Esse elefante se parece com uma serpente. E assim, sucessivamente, os homens cegos vão tocando o elefante e, ao final, passam o dia discutindo um elefante que nenhum deles conseguiu enxergar. O que está acontecendo nesse momento, meus amigos, é muito parecido com essa fábula dos homens cegos tocando o elefante. As pessoas vão ao Vale do Silício e voltam com a impressão de que simplesmente mexer no ambiente, na arquitetura, ou seja, colocando um pouquinho mais de puff, escorregador, colocando uma mesinha de ping-pong, ou criando um lab e aí aprisionam a máquina de 3D dentro de um laboratório para ninguém utilizar, enquanto ela deveria estar sendo utilizada em tempo integral para as pessoas aprenderem. Mas por que é legal mexer no ambiente? Eu vou em outras... Converso com outros que foram ao Vale do Silício, eles falam, não, professor, agora está na hora também de criar os squads, o movimento ágil dentro das organizações. Eu vou e converso com a turma que fez a Singularity, eles falam, não, a questão agora, de fato, é trabalhar com a inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, esse é o futuro. E ao mesmo tempo, pessoas vão a um evento do RH ágil e acham que simplesmente a mudança do mindset é suficiente. E o que acontece, meus amigos? Novamente, eu tenho cegos tocando um elefante. Líderes empresariais que não conseguiram entender, de fato, todo o contexto. A minha tentativa aqui, meus amigos, é mostrar para vocês estas conexões. Ligarem esses pontos, como a gente pode entender como líderes e ter a tal fluência nesse processo de transformação digital. Como vocês podem ver, meus amigos, esse é o tema do momento. Qualquer revista de negócio que você hoje abra, ela vai estar falando sobre um C-Level ágil, vai estar falando sobre organizações flexíveis, vai estar falando sobre a importância da utilização da inteligência artificial. Nós vamos ter, né, o tema nesse momento, o tema realmente de discussão. E não só um tema de discussão, um tema pração nesse momento. Porque não é mais uma questão de transformação digital. É uma questão de aceleração digital. Antes dava para discutir, mas a pandemia nos mostrou que é possível ter reuniões online, é possível ter aulas 100% online, é possível regulamentar a telemedicina, é necessário fazer com que eu atinja os meus clientes em outros canais, usando, por exemplo, o Social Seller, a venda social, os novos canais das mídias. Então, tudo isso faz parte hoje do dia a dia das organizações que tiveram que ser aceleradas. Mas não são só as revistas especializadas. Pesquisas recentes, aqui eu estou trazendo um extrato, é uma pesquisa mundial, estou trazendo um extrato somente da agenda do C-Level brasileiro. Veja os três temas mais importantes que a PwC identificou na última pesquisa, meus amigos. Olha lá, o tema que mais cresceu, transformação digital. Olha o segundo, liderança e desenvolvimento de talentos. Olha, terceiro, segurança cibernética. Então, todos esses elementos passam a ser pauta hoje das nossas organizações e do nosso papel de liderança. Nós também temos visto uma outra pesquisa, o que aconteceu e o que muda daqui para frente, depois da pandemia, pesquisa recente da Deloitte, vai mostrando que a gente sai de um foco de alta performance para poder ter uma capacidade de responder à mudança. Senso de alinhamento para que a gente tenha muito mais, hoje, foco nas pessoas, no cuidar, no propósito. Políticas relativas e restritivas para um trabalho cada vez mais colaborativo, conjunto. Então, há uma mudança, nesse momento, nas organizações em curso. E o que isso acarreta para nós, como gestores, meus amigos? Primeiro, há uma mudança forte no pensamento estratégico. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. Olhem esta minha imagem. Eu vou tentar aqui fazer um resgate do pensamento estratégico dos últimos 60 anos, tá, meus amigos? Prometo ser bastante rápido. Se vocês olham ali no início, na esquerda, vocês vão ver que o primeiro conceito da estratégia, ainda da década de 60, quando Harvard, de fato, transformou a ciência da administração em uma disciplina, a ideia da estratégia como uma ferramenta, e anotem isso, para vencer a concorrência. Esse era o ponto principal da ideia da estratégia, vencer a concorrência. E aí, nós temos alguns pensadores que são importantes a gente trazer o conceito. O primeiro, que está aqui no centro, o professor Michael Porter. O professor Michael Porter dizia o seguinte, olha, uma das grandes questões do pensamento estratégico, isso na década de 60, para que a gente possa vencer a concorrência, é ter um posicionamento claro. Ele chamava isso de um trade-off, de uma escolha. E ainda dizia o seguinte, se você tentar fazer as duas coisas simultaneamente, ou seja, ou eu sou eficiência operacional, custo, ele não falou preço, ele falou custo, tá, meus amigos? Ou eu posso me diferenciar através de produtos que sejam difíceis de copiar ou custosos de copiar. E dizia assim, olha, se você tentar fazer as duas coisas, você vai estar entalado na sua estratégia. Então, são opções excludentes. O que acontece dez anos depois? Tracy Vercena lança uma obra fantástica, que também mexe com o pensamento estratégico da época, que a obra, inclusive, se chamava A Disciplina dos Líderes de Mercado. Olha o título que é legal, A Disciplina dos Líderes de Mercado. Na verdade, eles validavam o conceito do professor Michael Porter, que dizia, olha, são opções excludentes, eu estou em eficiência operacional ou vou me diferenciar. Mas na hora que eu for me diferenciar, eu posso me diferenciar por duas formas. A primeira, tendo produtos realmente inovadores. E aí, vocês vão lembrar de alguns que a gente conviveu no passado, e talvez o videocassete seja a grande referência dessa época. A gente tinha vídeo com duas, três, quatro, cinco, nove cabeças, ninguém sabia para que tanta cabeça, né, gente? Mas na verdade era a ideia de ter produtos completos, complexos e às vezes inúteis. Mas a ideia de diferenciação era o produto. E aí a gente via marcas como Sony, Panasonic, Cássio, né, como marcas realmente de valor, porque tinha uma abordagem voltada a produtos. Do outro lado, eles diziam o seguinte, olha, uma outra forma de se diferenciar, fazendo tailor-made, sob medida, sendo solução para o seu cliente. Então você vai ter que entender as necessidades do seu cliente. E aí a ideia, né, que veio logo na sequência com Arnold Hacks. Arnold Hacks traz o modelo Delta. E de novo, nós estamos falando de 30 anos de pensamento estratégico. De novo, opções excludentes. Veja essa linha de corte no meu slide, meus amigos. Ou eu estou numa lógica de eficiência operacional, ou aí eu tenho a ideia de intimidade, solução, melhor produto. Mas Hacks traz um outro conceito. Se eu conseguir fazer algo que seja de grande domínio do mercado, e ele tentava explicar aqui a estratégia da Microsoft, pessoas produzindo cursos para PowerPoint, Excel, ou mesmo softwares para o DOS, né, eu faria uma blindagem, né, um lock-in dentro desse mercado e faria um lock-out dos meus concorrentes. Então o que a gente tem novamente, 30 anos, quase 40 anos, na verdade, de um modelo de estratégia baseado em vencer a concorrência. O que acontece na entrada do século, meus amigos? Dois queridos amigos, professores do INSEAD, né, em Fontane Blue, lançam uma obra que, de certa forma, não só mexe, mas revoluciona o pensamento estratégico. Eu acredito que muitos de vocês leram esse livro, chamado Blue Ocean Strategy, a estratégia do oceano azul. Os professores foram muito felizes com a metáfora do oceano vermelho, porque eles mostraram o seguinte, todo aquele pensamento estratégico, né, levou a práticas, por exemplo, de benchmarking, lembra disso, gente? Copiar o que o outro faz e dar uma pequena melhorada, mas copiando, né, fazendo com que a gente tenha, na verdade, um conceito de convergência estratégica. E quando a gente tem uma convergência estratégica, amigos, eu tenho uma tendência à comoditização de produtos e serviços. E aí, o que eles chamavam do mar vermelho é esse mar, né, da briga entre os concorrentes, do sangue decorrente dessas brigas. E eles convidavam as empresas a pensarem numa inovação de valor. Então, anote aí, se na primeira escola a ideia era vencer a concorrência, nessa escola a lógica é tornar a concorrência irrelevante. Tornar a concorrência irrelevante. E o que é interessante na proposta dos professores é que a inovação de valor, meus amigos, acontece quando simultaneamente você tem uma redução dos custos, ou seja, mais eficiência e um aumento de valor para o cliente. Vocês lembram que durante quase 40 anos a gente dizia que o pior lugar para se estar é aí no meio. E a gente está dizendo que agora a inovação de valor acontece exatamente nesta posição, mas com uma pequena mudança. Primeiro, não é satisfação, não é mais atributo. Valor para o cliente, meus amigos, é sucesso do cliente. E para você poder chegar nesse ponto de inovação de valor, eles tinham propostas bem sofisticadas para a época. Por exemplo, reduzir, reduzir tudo aquilo que o cliente não considera importante ou que atrapalha a sua jornada e gera atrito. e eliminar tudo aquilo que o seu cliente não estiver disposto a pagar por ele. Então, a gente tem uma mudança aqui forte de pensamento estratégico. O que acontece na sequência, meus amigos? A gente tem o Osterwalder e aí muitos de vocês já viram lá no Business Model Generation, o famoso canvas de modelos de negócio. É uma pena porque muitos olharam somente para o canvas. Na verdade, a ideia que o Osterwalder trazia eram, inicialmente, duas grandes mudanças do pensamento estratégico. A primeira delas, que não dá para fazer uma oferta de valor única para o mercado. Que eu precisaria agrupar agora os meus clientes e fazer algumas escolhas nesses agrupamentos. E não é agrupar por sexo, idade, região geográfica ou capacidade de pagamento ou porte. Mas, de fato, agrupar por características de compra. E a partir de que esses clientes fossem agrupados, meus amigos, eu deveria mudar a minha organização numa concepção de plataformas de negócio. E essas plataformas deveriam ter um modelo de negócio desenhado para elas. O que eu estou querendo dizer? Ah, então, professor, nós estamos falando de unidade básica de negócio, unidade estratégica de negócio? Não. Unidade básica de negócio, unidade estratégica de negócio, meus amigos, forcem um pouquinho na memória. Elas são organizadas pelo quê? Por características de produtos similares, por modelos de processo ou por regiões geográficas. Lembra? Filial Nordeste, Operação de Longos, o meu grupo de produtos para o agronegócio. As plataformas de negócio, elas mudam a lógica de se organizar por grupos de clientes. Isso é a grande sacada. Então, vamos pegar, por exemplo, um banco, meus amigos. Eu tenho ali a operação de varejo, é uma plataforma de negócio. Depois, eu tenho uma operação para uma turma mais endinheirada, seja um programa Personalité, seja um Van Gogh, não interessa. Eu tenho ali, na verdade, uma outra forma de entregar valor, com uma proposta diferente. Tem o Corporate, que é um pouco acima desse grupo. Mas, ao final, meus amigos, a estrutura é a mesma. Eu só organizo como eu entrego valor a esses grupos. Então, a ideia nessa escola de negócio era que organizássemos as empresas em plataformas de negócio e construíssem modelos de negócio baseado a estas necessidades, ao valor entregue e às características de consumo desses clientes consumidores. O que muda, meus amigos, logo na sequência? Estamos chegando agora ao fim, tá? Dessa jornadinha da evolução do pensamento estratégico. Vem o Ries e fala do Lean Startup, que agora nós temos que ter, e a lógica dessa escola era, a inovação como um fluxo contínuo. A capacidade, de fato, de entender as necessidades dos nossos clientes, mapa de empatia. Falava-se de ter um Design Thinking Mindset, de pensar design, a facilidade. Pensar também nos problemas dos nossos clientes para tentar encontrar as soluções. Fazer produtos mínimos viáveis, experimentar, prototipar. E aí nós temos uma grande influência desse pensamento, que é a inovação como um fluxo contínuo, ou a estratégia como um modelo de design. O que muda, meus amigos, na economia exponencial que eu acabei de falar com vocês? Entra em cena as organizações exponenciais, que não têm mais interesse em vencer a concorrência, muito menos torná-la irrelevante. A lógica dessas organizações é mudar setores inteiros. E essas organizações, meus amigos, elas têm uma lógica de se organizar completamente diferente. Vejam, equipe sob demanda. Nós já temos hoje plataformas de mão de obra que podem fazer não só projetos gráficos, como também podem fazer programação. São plataformas que vendem serviço. A capacidade de mobilizar os seus clientes os seus clientes que são apaixonados pela marca e usar promotores, usar o conceito do social seller para poder vender comunidades e multidões. Usar dados para tomar decisões, algoritmos. Os ativos que estão subutilizados no mercado. Nós já vimos empresas mobilizando carros que estão disponíveis, apartamentos que estão fechados. Mas a gente já está vendo, já tem o Airbnb de piscina, já tem o Uber de helicóptero, de avião, de ônibus. Nós já temos também empresas que compartilham bolsas e até joias, meus amigos. Os ativos subutilizados podem ser mobilizados. E quando a gente fala de um disruptor, meus amigos, que consegue trabalhar com esse modelo não só para fora, como para dentro, vocês estão vendo no slide, olha aqui como é que eles tratam a experimentação, tecnologias sociais, a ideia de criar interfaces ou mesmo dar mais autonomia para os funcionários. Essas empresas disruptivas, elas têm um olhar e elas adoram setores que apresentam três características. Eu gostaria que vocês anotassem. Empresas que, perdão, setores que ainda têm altas margens. Os disruptores adoram esses setores. Setores onde os seus consumidores, clientes, não são apaixonados pelas empresas que estão fornecendo. E, por fim, setores que ainda têm altas barreiras de entrada ou são regulamentados. Eles fazem uma bagunça quando entram nesses setores. Aqui, a gente pode ter uma ideia de que as empresas exponenciais, por essa forma de agir, não são simplesmente 10% melhor, meus amigos, que as empresas tradicionais, elas são 10 vezes mais rápidas, 10 vezes mais produtivas, 10 vezes mais amigáveis no trato, melhoram a jornada do seu cliente e conseguem entregar muito mais valor. Aqui, esse material vai ficar com vocês, tá, meus amigos? Só um resgate dos principais autores em cada um dos momentos desse processo de evolução. Mas o que eu queria trazer e deixar registrado nesse primeiro momento para vocês, meus amigos, que nós precisamos entender o seguinte, esse novo contexto requer que a gente entenda dois movimentos. O primeiro, que há, que é esse da esquerda, um ponto de disrupção desta economia exponencial. Se vocês olharem essa curva que eu mostro aqui para vocês, meus amigos, se eu vou pegar um caso bastante batido, mas ainda muito didático, tá, o Uber, em menos de cinco anos, deixou de ser uma startup e mudou a matriz de transporte urbano no mundo. Mas num movimento único, ascendente, veloz, no momento que chega aquele ponto da disrupção, que é aquele ponto que se torna viável à tecnologia, e você tem um ingresso grande de usuários, uma democratização, ele causa caos, mudanças dentro do ambiente e surpreende todo o mercado. Isso é um ponto de disrupção. Para combater um ponto de disrupção em empresas exponenciais, eu preciso o quê, meus amigos? Agilidade. Agilidade. Agora, a pandemia nos mostrou também outro cenário. E aqui, não quero discutir com os amigos se o mundo é VUCA ou se ele é BUNY, tá, meus amigos? Usa o acrônico que você quiser, mas que ele é complexo, ele é instável, ele é cada vez mais frágil nos seus conceitos, incapaz de prever o que vai acontecer, ambíguo, isso é fato. E quando a gente tem aí um ponto de bifurcação, porque esse movimento rápido ainda é estável, tá, meus amigos? Mas quando você tem uma instabilidade no processo e que causa aí uma mudança abrupta de trajetória, eu tenho um ponto de bifurcação. Então, não adianta ser somente ágil, meus amigos. A gente tem que ser adaptativo. Ágil e adaptável. Ágil e adaptável. O negócio está tão veloz, gente, que não está dando mais para falar essa palavra ágil e adaptável. Eu já inventei uma palavra para isso. A partir de agora, é adaptágio. A gente tem que ser capaz de abraçar esse mundo com essas duas grandes vertentes desse momento. Há, de fato, uma mudança desse contexto. E não é só a tecnologia. É quase que uma tempestade perfeita, tá, meus amigos? Nós temos a tecnologia, nós temos a mudança de hábitos. Lembra os nossos prosumidores produzindo, querendo ser makers? A gente tem a necessidade de customização, personalização. Do outro lado, nós temos o aparecimento de empresas que estão chegando a um trilhão de valor, já passaram um trilhão de valor, que são os grandes conglomerados digitais, mudando completamente as regras do jogo. Nós temos uma economia baseada em startup, tem uma mudança da economia para uma economia exponencial. Então, esta tempestade perfeita tem feito com que a gente tenha que observar esta agora, como definir o posicionamento das nossas organizações. E nós, como líderes, precisamos entender isso. Eu adoro essas duas imagens aqui, gente. Olha só, nós temos aqui empresas e profissionais desse mundo mais tradicional, né? Onde as novidades, as novas ondas eram vistas como ameaças. Então, a ideia era, vamos nos defender dessas ondas, né? Vamos criar bases, barreiras para nos defender dessas novidades. Eu adoro a figura do lado, das organizações e líderes da era digital. Surfistas, meus amigos. O que o surfista vai fazer? Ele está lá paradinho, esperando a onda, né? A onda não é uma adversária. A onda é uma oportunidade. No momento que a onda vem, ele vai lá e surfa a onda. E no momento que ela está terminando e já virando espuma, e todo mundo está ali agora aproveitando, o que ele faz? Ele já vai para a nova oportunidade, para a nova onda. A capacidade de enxergar as mudanças antes que elas se tornem óbvias demais. A grande questão, amigos, que não adianta mais simplesmente continuar fazendo o bem feito que a gente está fazendo. Ou nós, de fato, entendemos essa mudança e corrigimos, ou os disruptores nos tirarão do jogo. E esse é o papel da liderança daqui para frente, ter coragem e resiliência para conseguir entender esse contexto e operar dentro desse contexto. Na verdade, nós estaremos dentro desse mundo que cada vez mais se apresenta, de novo, não quero discutir se ele é Bani ou se é Vucca, a interpretar este contexto daqui para frente. Esse é o grande papel do líder. E eu digo que nossas organizações, ou nós líderes, estamos diante de uma mudança, de uma economia que era lenta, de um mercado que era simples, que era previsível, para algo que está acelerado, complexo e cada vez mais ambíguo. Estamos diante de um dilema. Eu gosto de dizer que estamos diante de um dilema da esfinge. Decifra-me ou te devoro. Profissionais que não entenderem o seu papel como líderes ou empresas que não conseguirem decifrar esse novo mundo. Desculpa, gente. Game over. E qual é este dilema que nós estamos enfrentando? É o que a gente chama o paradoxo da gestão. Como você sabe, paradoxos são duas verdades que, de certa forma, se contrapõem, mas que são, às vezes, complementares. Como dizia o poeta, o amor é dor que arde e não se sente. Isso é um paradoxo, meus amigos. O paradoxo tem a ver, e quando eu entro, às vezes, nas organizações, quando os gestores, os líderes me dizem, professor, eu quero uma empresa sem hierarquia, mas com forte liderança. Eu quero uma organização onde a gente tenha ainda uma avaliação de desempenho individual, que as pessoas sejam medidas e recompensadas, ter a meritocracia por aquilo que contribui. Mas como é que eu vou medir e como é que eu vou recompensar a colaboração? Como é que eu consigo manter a equipe atenta às necessidades, mas, ao mesmo tempo, começo a experimentar? Eu tenho uma intolerância à indisciplina, mas eu tenho tolerância a um fracasso bem intencionado, com a vontade de inovar. Paradoxos, meus amigos. E a grande questão é que nós estamos, nesse momento, num processo de transição, onde a gente tem um paradigma de gestão que está validado. E nós temos um novo sendo construído. E a grande questão é que esse paradigma antigo, ele funciona quase que como um paradigma científico. O que é um paradigma científico, amigos? Por exemplo, se eu dissesse para vocês, algumas décadas atrás que a Terra não era o centro do universo, o que aconteceria comigo, amigos? Provavelmente eu seria enforcado, decapitado e jogado na fogueira. Se eu disser hoje que a sua organização não precisa desse planejamento estratégico, detalhado, cheio de ações, indicadores, porque isso é uma perda de tempo, porque vai tudo mudar. Se eu disser que pode jogar fora o Ninebox, que a avaliação de desempenho não faz sentido, que o organograma só mostra quem manda em quem, não tem valor nenhum, o que vai acontecer comigo, meus amigos? Provavelmente eu serei enforcado, decapitado e provavelmente jogado na fogueira. Porque esse paradigma que eu estou dizendo para vocês de gestão é novo e é incompleto. E a inconcretude desse modelo faz com que a gente se agarre ao modelo conhecido e continue trabalhando com ele, só que ele não mais responde às necessidades. E aí qualquer ideia que a pessoa tem de tentar trazer no ambiente onde todos os líderes têm uma visão específica sobre esse paradigma, será enforcado, meus amigos. Não estou dizendo também que é hora de mudar radicalmente, tá? O que eu convido vocês a tentar usar um pouco de cada um desses elementos. É o que a gente chama de ambidestria organizacional. É tentar, dentro daquilo que é previsível, usar o modelo comando e controle. Aquilo que não é previsível, usar um formato mais livre, onde as pessoas possam, de fato, fazer a diferença. Porque o modelo que foi construído, o paradigma inicial, que está em uso nesse momento, ele foi o modelo de organização da sociedade que teve muitas vantagens e foi reconhecido na década ou no século passado, né, meus amigos? E o que a gente quer dizer? Ele tinha uma lógica de ser construído, né, por uma lógica de organização social, que tinha como base a igreja e o exército. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, poder de mando e patente, né? Então, esses elementos começam a ser questionados. Ou seja, eu tenho aqui, nesse momento que eu mostro para vocês, esta questão do contexto, um colapso do contexto. Um contexto que deixa ser de comando e controle para alto comando e alto controle. O que eu quero trazer, meus amigos, que nós, líderes agora, estamos num dilema. Nós somos líderes analógicos numa economia digital, meus amigos. E isso é um risco muito grande para as nossas organizações. Por quê? Nós precisamos fazer essa mudança, essa mudança da liderança digital, onde todos estes elementos que eu estou apresentando venham e sejam trabalhados daqui para frente. Porque se eu tentar usar o mesmo modelo numa nova realidade, provavelmente vai dar errado. Eu adoro essa imagem do Filipão, né, meus amigos? O cara foi lá em 2002 e trouxe o caneco, gente. E era o mesmo líder. Ele usou a mesma técnica, as mesmas competências. Ele fez tudo o que ele sabia em 2014. E foi a maior decepção. O custo de não entender que o sucesso do passado hoje não traz mais resultados daqui para frente é a grande entendimento do nosso papel como líderes organizacionais. Então, o que eu gostaria, para finalizar, tratar com vocês, tá, meus amigos? Eu gostaria de dar uma bússola para vocês. Eu gosto dessa frase de Peter Drucker, como nós falamos de uma tempestade perfeita, né, meus amigos? Que estamos viajando por um território completamente desconhecido, onde velhos mapas e bússolas provavelmente se tornaram inadequados e até mesmo perigosos. Então, qual que é a bússola que eu gostaria de trazer para vocês? A bússola da liderança adaptágio, né, que é capaz de ser ágil e, ao mesmo tempo, adaptativa. Primeiro elemento, meus amigos, um propósito. Isso, para você se tornar uma business experience, não adianta mais você querer ser a melhor empresa do mundo. A benchmark em tudo que faz. Você terá que ser a melhor empresa para o mundo. E não é bobagem, tá, meus amigos? O tema ISD vai impactar as nossas empresas. Nós temos, na verdade, um capitalismo de stakeholders. E se não foi por convicção ou por oportunidade, neste momento será por obrigação. Então, o propósito passa a ser o nosso norte como líderes. Segundo, nós temos que estar centrados no cliente. De fato, construindo produtos e serviços com base a esses clientes. Não simplesmente fazendo pesquisa de satisfação ou mesmo focus group. Pense na sua organização. Comece pegando aquelas pessoas que são obcecadas pelo cliente. Crie um comitê interno com elas. Depois, crie um comitê ou um conselho de clientes. Se aproxime desses clientes, porque isso vai fazer toda a diferença daqui para frente na entrega do seu produto ou serviço. Organize a sua empresa por equipes pequenas, autodirigidas, multifuncionais, interdepartamentais, diversas. Porque a partir daí você vai ter a capacidade de inovar. As squads e bem como os outros frameworks e artefatos que a metodologia ágil nos mostra que são importantes. Não deixe de pensar no ecossistema. Operar em rede, meus amigos. Como é que eu me relaciono com os fornecedores? Como é que eu trato e engajo os meus clientes, consumidores? Como é que eu trabalho com as instituições de desenvolvimento de conhecimento? Como é que eu trabalho com os meus competidores? Como é que eu invisto e bem como me aproximo das startups? Operar nesse ecossistema daqui para frente e se relacionar com esse ecossistema faz toda a diferença no papel da liderança. Temos que ter cada vez mais a capacidade de entregar valor e entregar experiências para os nossos consumidores e clientes. Quando a gente fala de valor, sucesso do cliente. Quando eu falo de experiência, eu não estou falando só do UOL, meus amigos. Porque isso é muito comum. Eu olho, por exemplo, a cidade das experiências é Vegas, o lugar de experiências é a Disney, o show de experiências é o Rock in Rio. Mas experiência, meus amigos, começa com uma jornada sem atrito e personalizada. Se você conseguir remover os atritos, você já está entregando uma experiência fantástica para o seu cliente. A inovação, de fato, como algo contínuo nas nossas organizações. Esta é a verdadeira vantagem competitiva. A capacidade de se reinventar, de renovar, seja portfólios, modelos de negócios, estruturas organizacionais ou a sua própria competência como líder daqui para frente. Uso intensivo da tecnologia. Nós dissemos, nós estamos buscando uma produtividade extrema. É a única forma de competir. Não existe mais projetos sem uso de tecnologia. E, por fim, comunicação transparente e radical. Num capitalismo de stakeholders, precisamos ter, de fato, a capacidade de conversar com todos esses públicos ou pessoas que são atingidas pelos nossos negócios. Esta é a bússola da liderança. Eu gostaria também de trazer para vocês um recorte, meus amigos, das últimas competências que eu acho importante a serem trabalhadas nessa economia exponencial. São poucos elementos que eu considero exportante para a gente poder finalizar e quase que trazer um pequeno resumo para vocês. Cada vez mais, os processos serão hiperdigitalizados. Precisamos, de fato, juntar os nossos talentos, trabalhar com empatia. A Covid simplesmente acelerou todo esse processo, fazendo com que a gente precise não só trazer velocidade, mas uma capacidade de adaptação. O que vem mostrando que são as competências desse líder do futuro, meus amigos, tem a ver com como nós vamos, de fato, trazer aí elementos como resiliência, visão do futuro, a capacidade de criar ambientes colaborativos, humanizar. Humanizar, meus amigos. A tecnologia permite humanizar, porque você pode usar a tecnologia, pelo menos, para personalizar, para poder ter um relacionamento melhor com o seu cliente. Então, há uma grande mudança em curso. Eu gostaria de terminar a nossa apresentação com essa imagem. Eu não sei se vocês todos conseguem enxergar esse dálmata que está aí na imagem. Alguns já conseguem enxergar logo de cara, alguns demoram um pouco mais, mas já estão enxergando. Tem ali a cabeça, a pata, tem a sombra até de uma árvore, né, meus amigos? Mas o interessante é que quem está vendo não consegue mais não ver o dálmata. Eu não esperava aqui, nessa uma hora, que a gente pudesse, de fato, cobrir e mostrar para vocês todo o desafio da liderança. Mas que despertasse vocês, talvez uma imagem ainda um pouco, não precisa, turva, mas não dá mais para não ver o que está acontecendo. E aí, uso essa frase do Einstein, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Espero que tenha provocado vocês e que tenha deixado aqui a mensagem de que o seu papel como líder precisa mudar. E nós estamos aí à disposição de vocês. Obrigado, Atomson Reuters, pelo convite de estar aqui e de poder compartilhar um pouco das minhas reflexões com o grupo tão seleto. Atomson Reuters